Estamos falando de uma transformação importante que foi anunciada há alguns dias pelo Ministério, foi a chegada de um acordo com o TRF4 para uma nova, digamos assim, implementação do SEI, que é o sistema eletrônico de informações já usado em muitos órgãos do Governo Federal, mas que existe um plano, pelo que eu estou entendendo, de ampliar esse uso. Eu te pergunto, por que é importante ampliar esse sistema e qual a importância desse acordo com o TRF4? Bom, esse acordo com o TRF4 foi fundamental. Por que? O TRF4, onde nasceu o SEI, tem um trabalho fantástico de criação e desenvolvimento desse sistema, que o sucesso dele fala por ele, porque assim, você ter um sistema que todos querem, como a gente brinca, já fala por si. Então, o importante do acordo é que a gente vai continuar, e agora, qual a diferença? Não na dependência apenas dos esforços do TRF4, o Ministério vai poder também fazer os esforços de desenvolvimento e, principalmente, ele vai ser responsável pela distribuição direta, inclusive, arcando com custo de suporte de implantação. Então, esse era um entrave que o TRF4 tinha, pela sua baixa capacidade, claro, que é um órgão do judiciário, não tem isso como objetivo final dele. Então, com o acordo agora, a gente faz um desenvolvimento conjunto, gera versões que vão ser depois distribuídas, mas a gente vai conseguir acelerar muito o processo de desenvolvimento e o processo de distribuição. Então, o acordo garante isso. Ao mencionar esse processo de distribuição, estamos aqui na Beptic, você mencionou que as PRODs, as empresas de processamento de dados estaduais, as empresas TI estaduais, terão um papel relevante. Por quê? Bom, o nosso objetivo é o que a gente chama de nacionalização do processo eletrônico nacional, apesar da redundância do termo. O CEI é o coração desse processo. O que acontece hoje? Mesmo o governo federal não tem capacidade de atingir todos os estados, 5.570 municípios. A gente entende que a PROD tem o papel muito importante na disseminação. Então, a gente conta com a PROD, primeiro, para expandir para os estados, segundo, para compartilhar conosco a expansão para municípios, de modo que a gente chegue. E com isso, com essa expansão toda, aí sim você tem o que a gente vai poder chamar do processo eletrônico nacional. Dentro do governo federal também tem essa expansão. Então, hoje, a gente conta com 126 órgãos e entidades, onde ele está implantado. A nossa meta é chegar aos 205 órgãos e entidades, para então, hoje, você não tem um sistema que seja o padrão para esse tipo de procedimento de gestão documental. Agora, a gente quer avançar para sim ter, no CEI, o nosso sistema padrão. E isso, portanto, ser disseminado como o sistema de informações e processos, não só da administração federal, mas também dos três níveis. Agora, como é que vocês, nesta passagem para os estados, entendemos a participação das empresas de processamento de dados e, provavelmente, o interesse já de alguns estados. Imagino que a dificuldade vai ser em levar para os municípios, me parece que isso conversa um pouco com o que se pretende, nova estratégia de governo digital, que existe, me parece, um esforço de levar para as cidades, sistemas, portais, facilidades, enfim. Agora, como é que a gente vai resolver o custeio disso, o financiamento disso? Já tem alguma clareza do Ministério de o caminho que a gente pode adotar para viabilizar para o município? Sim. Então, o processo de expansão, o processo de nacionalização, o primeiro objetivo é você ter, seria o nosso Nirvana, o que você teria? Uma plataforma onde o cidadão, se ele vai dialogar com o município dele, com o estado ou com a federação, é a mesma lugar. Então, ele não precisa ficar aprendendo um milhão de coisas, né? Isso é importantíssimo. Segundo, criar todo esse ecossistema, todo esse conjunto de servidores públicos, quanto mais tiver integrado e usando a mesma plataforma, vai facilitar também enormemente o fato de sair do município, vai para o estado, toda essa questão que acontece do servidor ficar flutuando entre os três entes. E não só entre os três entes, como também os três poderes. Então, realmente a gente tem essa ideia de que, ao final desse processo todo, mas a gente tem essa barreira, porque, assim, óbvio que tem custo, e a gente tem que estabelecer uma estratégia de como é que eu vou alcançar os municípios que tem baixa capacidade e, sobretudo, baixa capacidade financeira. Então, o que a gente está planejando? Junto com as PROTs, junto com os governos estaduais, ter uma ação conjunta onde a gente consiga formar uma infraestrutura que ela se pague por um conjunto menor, mas que tem capacidade efetiva de fazer isso, mas que ele consiga se expandir para todos. Então, assim, a perspectiva, vamos colocar assim, mais promissora, é exatamente isso. A mais promissora é que a gente consiga fechar essa conta. Por quê? Porque a gente está desenvolvendo um processo que seja mais barato, porque ele vai ser centralizado, e com isso a gente tem os recursos necessários para chegar mesmo naqueles municípios que não vão ter eles próprios o recurso para bancar isso. O sistema acabaria em si viabilizando para aqueles que não têm capacidade própria. Exatamente. É quase como se fosse um subsídio cruzado entre os primos ricos e os primos pobres no nível municipal. Já é possível, talvez seja prematuro, o acordo foi agora, mas vocês trabalham com o horizonte temporal de metas aí, de estados, municípios? O que tem, por enquanto, na mente do que virá? Bom, o que a gente tem hoje é uma fila enorme, tem mais de 650 pedidos de estados e municípios para fazer adesão. Então, a gente ainda não trabalha com metas. Por uma razão simples, a gente precisa estabilizar uma versão, uma nova versão, entender qual vai ser o apoio, como é que vai ser essas parcerias com a PROD, para a gente só aí vai ter noção da nossa capacidade de expansão. Uma vez que a gente entenda qual é a nossa capacidade de expansão, a gente vai falar, ó, então, nossa meta é ter os 27 estados em tantos anos. Aquela meta, assim, de qual é o seu sonho? Pelo menos nos próximos quatro anos, a gente ter todos os 27 estados já dentro, já utilizando o seio. Maravilha. Um último ponto. Você mencionou que a data breve terá um papel importante nessa distribuição. Qual é esse papel? Bom, a data breve hoje, o que a gente quer modificar a implantação do seio? Cada órgão, cada entidade implanta o seio internamente, usando sua própria infra. Isso acaba sendo um desperdício por duplicidade de esforços e tal. Qual o papel da data breve disso? É levar para a data breve a solução do seio e fornecer para órgãos e entidades, do governo federal, enquanto serviço. Então, eu, órgão, entidade, não preciso mais prover isso como infra, ter equipe de sustentação, todo esse conjunto, esse arcabouço, simplesmente contrato e consumo como serviço, que basicamente é o sonho de todo usuário hoje quando fala em acesso a qualquer tipo de sistema de TI. Obrigado. Obrigado.